Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal da Quantum Geotecnologia e hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente agrega mais valor aos nossos produtos gerados com o uso de drones, né? A parte de mapeamento com drones, aí já tem uma galera que tá ficando careca de saber como é que faz Hello darkness, my old friend E principalmente falando na parte de mapeamento com drones que foi um dos temas dos nossos últimos vídeos e a galera se interessou bastante pelo nosso aplicativo de realidade aumentada vou trazer um pouquinho mais ele aqui pra gente dar uma olhada nele Eu tenho aqui o tablet, né? Que eu coloquei pra mostrar na última vez e quando eu abro um desses modelos a gente consegue já ver uma coisa muito legal que é esses produtos nossos de realidade aumentada E aí, vamos conferir um pouquinho mais sobre eles? Nós desenvolvemos o aplicativo para que ele funcione da seguinte forma Com o aplicativo aberto, basta você mirar a tela do celular pra algum desses QR Codes que a gente disponibilizou inicialmente na pasta do Google Drive e a partir do momento que eles estiverem abertos a gente já tem total controle sobre ele Esses aplicativos, eles estão em sequência aqui e à medida que a gente muda o QR Code muda o modelo também que foi desenvolvido, né? Aqui a gente tem um outro modelo Outro modelo Todos esses modelos foram capturados e produzidos com a utilização de drones para fazer a fotogrametria 3D e consequentemente também geração desses modelos E a gente pode usar praticamente qualquer coisa como QR Code, né? Seja na parte dos tablets Mas também a gente pode estar utilizando papéis, né? Papéis, desenhos Ele pode ficar na televisão Funciona de várias maneiras essa parte desses QR Codes À medida que a gente vai trocando as imagens o QR Code vai atualizando Só porque eu falei, ele não atualizou Aqui Tem um outro E assim a gente consegue colocar vários QR Codes para a gente estar vendo eles em 3D dentro do aplicativo Isso serve tanto para a parte de voos com drone como também com projetos de arquitetura É uma coisa muito legal Agrega bastante valor ao produto final E eu tenho certeza que as pessoas vão ficar muito contentes em ver uns projetos desses Como comentado anteriormente Nosso aplicativo está disponível apenas para dispositivos Androids E para ter acesso a ele Você pode clicar no link que está aí na descrição Ou então pesquisar na Play Store do Google por Quantum Geotecnologia Pesquisando por esse termo Vai aparecer o nosso aplicativo aqui como o primeiro da lista Quantum Geotecnologia Traço Realidade Aumentada Com o nosso logo maravilhosa Clica nele Coloca para instalar Que ele vai fazer o download e a instalação E terminando de fazer o download e a instalação Coloca para abrir Depois que ele vai pedir essa parte aí Para a gente permitir a utilização da câmera Do celular Porque a gente usa a câmera do celular Para mostrar Para visualizar os QR Codes E depois que a gente fizer isso É só a gente começar A mirar para os nossos QR Codes Que eles vão começar A aparecer na tela do seu celular Fica muito incrível É uma ferramenta muito legal Que a gente tem Para exibir qualquer tipo de produto Qualquer tipo de modelo 3D Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo galera Abraços Fui!